em meio a uma situação de insegurança na nossa cidade e no nosso estado. Quando o exército convocado a substituir os policiais na inclusão das comunidades, no caso, favela da Rocinha, mas não foi só a favela da Rocinha. Na sexta-feira, nós tivemos seis favelas atingidas com a intervenção do exército. Eu queria chamar a atenção porque nós precisamos que o governo tenha responsabilidade na questão da segurança, da segurança nacional, porque o que se está fazendo no estado do Rio de Janeiro é uma operação de guerra, com taxa aéreo funcionando, metralhadora para lá, metralhadora para cá. E as pessoas de bens tiveram que se esconder e outras sequer puderam sair de casa. Crianças não foram para escolas, o comércio fechou, havia um perigo total. Foram fechadas a nossa estrada Lagoa Barra e o apavoramento ali foi tão grande de que pessoas queriam subir para uma outra favela para se sentir mais abrigada na medida e que não tinha ali, naquela outra favela, um grupo militar na sua ação contra o crime organizado. E apesar do cerco dado pela polícia, pela polícia militar, a madrugada foi terrível. Parecia que nós estávamos num campo de concentração e ali todo mundo encolhido e o tiroteio pelas madrugadas e às madrugadas não tínhamos lá nenhuma polícia militar que pudesse interceder junto àquela malandragem que estava ali mostrando sua força desse poder paralelo que está no Brasil inteiro, mas que no estado do Rio de Janeiro se apresenta como o braço mais armado. Mas qual é a solução que o presidente Michel Temer, que deu este golpe para garantir segurança, garantir idoneidade, garantir o combate à corrupção, além de estar envolvido, perdeu a capacidade de compreender o papel que tem o nosso exército. Não é este o papel que ele deve exercer. Nós precisamos prender aqueles que mandam para as favelas as drogas, as armas. E nós precisamos estar em nossas fronteiras impedindo que cheguem até os morros, as armas e também as drogas. Nós vimos as tropas sem comando, porque não havia um respaldo, uma coordenação que pudesse ter uma ação combinada. E ali confundiram bandidos com trabalhadores e com trabalhadoras. Talvez muitos aqui não entendam o que está acontecendo verdadeiramente. É a inexistência de um plano de segurança. Nós temos que trabalhar com a inteligência. Nós queremos dar combate, sim, ao crime organizado. Mas não dessa forma, aonde nós teremos daqui um pouco mais nenhum sobrevivente. Sabe por quê? Porque tornar um território sem lei, tornar o território desprotegido. Talvez porque ali não moram alguns daqueles que ficam defendendo uma intervenção militar. A intervenção militar é para a guerra. A intervenção militar não pode ser para os seres humanos. Seres humanos desarmados. Meu Deus! Os militares não têm uma garruxa, nem uma espingarda. Eles têm uma arma de combate, porque é assim que deve ser. E nós não estamos contestando o fato de nós termos um policiamento ou termos a polícia militar que não está amparada legalmente pela nossa Constituição. Porque não é um exército, deputado, que tem que comandar uma operação dessa natureza. É tanto para os soldados, é perigoso para eles e é perigoso para as famílias que moram. Não foram treinados para isso. O que nós precisamos é ter uma polícia de inteligência, uma polícia de segurança que garanta segurança para os morros e para o asfalto. É preciso qualificar cada vez mais os policiais com inteligência. Nós não temos polícia agindo com inteligência, porque um setor não fala com o outro setor. E cada um desses chegam e desautoriza a intervenção daquele que tem a responsabilidade de assim fazê-lo. Nós estamos vivendo momentos terríveis no estado do Rio de Janeiro. É uma situação limite. O governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro, aliás, nós estamos num total desgoverno federal e estadual. E estão levando para o matadouro moradoras e moradores. É triste, vocês não conhecem, quando as balas comem lá por cima, ninguém se incomoda. Depois é só juntar os mortos. Eu quero contar uma cena estarecedora para poder compreender o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Pois muito bem, um daqueles criminosos foi apanhado e foi incendiado com vida, incendiado com vida. Este é o papel da polícia? Este é o papel do exército? Não. Ele se colocou despreparado para tal ação. Nós não concordamos com cenas cruéis e atrozes que vêm acontecendo. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, preste atenção no estado do Rio de Janeiro. Não se acomodem, porque os sinais são terríveis de que, se não derem conta disso, em breve, vossas excelências saberão que houve uma invasão tal nas favelas que pereceram, todos pereceram.